Vou fazer um convite aqui, todo especial, para o nosso irmão, nosso lutador, nosso guerreiro, nosso ente querido, que tanto nos proporcionou, que tanto nos ajudou a unificar, a solidificar todo esse trabalho, toda essa luta. Ele hoje está completando aniversário, está fazendo aniversário. O Remanescente tem o prazer de convidar Edson Gomes para cantar uma música com o Remanescente. Esse presente é o que o Remanescente oferece a toda a comunidade do Vale do Paraná Sul. Vocês merecem. Vem cá, Edson Gomes. Vem cá, meu irmão. Venda essa força aqui para a gente. Só vai dar de novo. Precisamos acender o Espírito Santo, a verdade, a luz que está dentro da gente. Por isso caminhar, persistir, lutar, resistir do maligno. E ele fugirá de nós. Como a gente alimenta o Espírito Santo, essa luz que está em nossos corações, essa luz que Jesus Cristo derramou, sem discriminação de cor, sem discriminação de raça. Por isso o amor edifica todas as coisas. E a paz que Jesus deixou está aqui entre a gente e a gente está cultivando a paz de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Filho da Terra que Jesus Cristo derramou. E a paz de Jesus Cristo derramou. E a paz de Jesus Cristo derramou. Naturalmente Eu transformei de um corpo e um espírito Eu transformei de um corpo e um espírito Venha comigo Transar a mente e um corpo e um espírito Transar a mente e um corpo e um espírito E ser Natural O peito da terra 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 Naturalmente Transar a mente e um corpo e um espírito O peito da terra E ser A trilha Agora É hora É hora É hora de ir Agora Agora É hora É hora É hora É hora É hora De ir